É por isso que com muito prazer eu dou aqui as boas-vindas e o nosso bom dia ao professor, advogado, diplomata, escritor, ex-ministro da Fazenda, foi embaixador do Brasil na Itália, presidente honorário do Instituto Fernando Brodel de Economia Mundial, Rubens Ricúpero. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes ao Jornal Gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela apresentação muito generosa. Pois é, e com toda essa vivência, com o seu conhecimento da economia brasileira e do momento atual também no mundo, professor, eu queria usar tudo isso para fazer para o senhor a mais simples, mas a mais preocupante das perguntas que acho que os nossos ouvintes se fazem neste momento. Inflação, de fato, o que acontece hoje no Brasil em relação à inflação? Hoje a inflação é um fenômeno mundial, mas o senhor acha que ela tem efeitos mais perversos no Brasil? E olhando para frente, quais são as perspectivas de que a gente retome um momento, que a gente já teve aqui durante largos períodos nos últimos anos, de maior estabilidade nos preços? De fato, a inflação hoje em dia é mundial, vem esse impulso desde o fim da pandemia. Agora, no caso do Brasil, ela tem características que são muito diferentes. Basta você comparar com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles estão também vivendo um período de inflação alta, mas, ao mesmo tempo, eles estão com um crescimento que é o maior. Em 40 anos, a economia está se expandindo a um ritmo muito rápido e o desemprego está quase desaparecendo. Está na base de 3, qualquer coisa. Portanto, os Estados Unidos estão na situação clássica, de uma inflação muito alta, mas, ao mesmo tempo, com crescimento, expansão da economia e expansão do emprego. O Brasil vive um paradoxo, porque a inflação é muito alta, mas, ao mesmo tempo, nós estamos com um desemprego altíssimo e o crescimento está praticamente inexistente. É um pouco acima de 0%, quase que imperceptível. Portanto, a gente pode ver por aí, por essa diferença, que, no caso brasileiro, apenas a pressão que vem de fora não explica a situação. O que existe, no nosso caso, também são erros de política interna, sobretudo do governo atual. E eu diria que, entre esses erros, o maior de todos é que há um desentendimento entre a política conduzida pelo Banco Central, que é de aumentar os juros para frear a inflação, e a política do governo, que é de aumentar os gastos, aumentando os gastos de uma forma tal, que acaba anulando o esforço do Banco Central. Com isso, a percepção que a população vai desenvolvendo é de que a inflação vai continuar e vai ser mais difícil fazer voltar a inflação a um patamar razoável. Eu não tenho muita esperança que, durante esse governo, isso aconteça. Pode ser que, depois das eleições, com o novo governo surgindo das urnas, nós possamos ter uma esperança. Mas, para esse ano, eu não creio. Nós vamos ter uma inflação muito alta, convivendo com baixo crescimento e com desemprego também muito elevado. Embaixador, muito bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Apesar das críticas que o senhor faz à política atual, o que a gente vê é que a alternativa ao atual governo, que é o ex-presidente Lula, ele, enfim, não parece desgostar muito da política colocada em prática pelo atual Banco Central. Aliás, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que foi o mais longevo dos ministros da Fazenda na era do PT, ele elogiou muito a atuação, inclusive, do atual presidente do Banco Central. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, falasse sobre o desempenho do atual Banco Central, do atual presidente, da atual diretoria, etc. A independência do Banco Central, que era tão reclamada. E também, eu gostaria de... Tivemos um probleminha na interrupção aqui do áudio do Cláudio Humberto, que vai reconectar já e vai refazer a pergunta, certamente, para o professor Rubens Recupero, que está hoje conosco aqui no Jornal Gente. Enquanto o Cláudio reconecta aqui para participar conosco, o professor, é o Pedro Campos, eu queria perguntar para o senhor sobre a China, essa questão envolvendo a Covid e a preocupação mundial com a falta de insumos e também, de alguma forma, impacto na inflação global. Como é que o senhor está vendo, está acompanhando essa questão da China? O que o senhor enxerga aí para o futuro? O que deve acontecer aí nos próximos meses? É uma preocupação séria essa? Olha, em termos imediatos, nós já estamos vendo que o crescimento da China desacelerou muito. O atual presidente chinês, como se sabe, ele está levando adiante uma tática de combate à Covid que nenhum grande país resolveu adotar. Isto é, ele quer chegar à Covid zero, não quer aceitar a coexistência com a doença. Até agora, ele tem tido um relativo êxito, porque a China tem meios extraordinários de fechar por completo cidades. Agora mesmo, nós assistimos em Xangai, uma cidade que tem 25 milhões de habitantes, completamente selada em relação ao mundo exterior, com problemas dramáticos de abastecimento. Agora, não se sabe até que ponto ele vai conseguir manter essa orientação, que é uma orientação absolutamente discordante do resto do mundo. E, de qualquer forma, ele tem feito isso, mas a um preço muito alto. O preço é que toda hora paralisa a produção e a economia chinesa, este ano, está tendo um desempenho bem mais modesto do que em outros anos anteriores. Isso, para nós, preocupa, porque a China tem sido o motor do nosso comércio exterior. Nós temos vendido muito, sobretudo os três produtos que nós exportamos mais para a China, que é soja em grão, minério de ferro e petróleo, e o grande mercado é o mercado chinês. Então, nós temos preocupação se isso vai continuar, até que ponto, se o governo chinês vai conseguir, de fato, debelar a pandemia, agora que ela está se reduzindo em outros países. Nós vamos ter que ver nos próximos meses. Agora, a única certeza é que, este ano, o crescimento da China vai ser menor e o mundo e o Brasil não podem contar com esse impulso. Embaixador, agora vamos ver se eu consigo concluir a pergunta aqui. Eu não sei até onde... Eu ouvi o começo. Eu me lembro daquele início, você não precisa repetir, você já tinha me falado sobre a atitude do candidato alternativo, do Lula e Guido Mantega. Você estava terminando isso quando houve a interrupção. Então, eu gostaria de saber do senhor, como especialista no tema, foi na condição de ex-ministro da Fazenda, primeiro sobre a questão do Banco Central. Que avaliação o senhor faz? O senhor faz uma avaliação tão positiva do presidente do Banco Central, do atual Banco Central, como o Guido Mantega fez. E eu também gostaria do seguinte, como fazer, se render a inflação até que ela acabe para depois investir, para depois gastar? O ex-presidente Lula também defende isso, gasto público, muito gasto público. Foi assim que ele marcou o seu governo. Então, como fazer isso? Num país com economia como a do Brasil, um governo inerte enquanto a inflação corrói tudo. Seria essa a alternativa? Eu não acredito ver o que se possa continuar uma política dessas com êxito. Basta você olhar para a Argentina. Você vê o exemplo que eles oferecem de uma inflação altíssima, cada vez explodindo mais, porque eles têm seguido a risca justamente essa receita que você descobriu, você estava descrevendo, a receita de não limitar os gastos públicos. Na minha opinião, o Banco Central está correto, não só o atual presidente, mas a diretoria. Como você bem disse, existe hoje uma diferença em relação ao passado, que é a estabilidade do Banco Central, o mandato que ele tem, e isso dá uma certa garantia de que, ainda que o executivo discorde dessa linha, ele não possa afastar os diretores. Então, nós podemos ter uma certa garantia de que o Banco Central vai combater a inflação. E por mais que o remédio seja doloroso, quando a inflação é alta, no alto caminho, é preciso, de fato, subir os juros e esperar que a expectativa de alta de preços caia. Isso está se fazendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos, mesmo agora, estão se dispondo a aumentar bastante significativamente a taxa de juros. O fato do candidato Lula ter simpatia por essa linha não tem influência nenhuma sobre a minha opinião, porque eu, de minha parte, nunca fui partidário de Lula, não acredito que ele tenha a solução para todos os problemas, e não é por ele ou o Guido Mantega ter essa posição que eu vou alterar o meu julgamento. Eu acho que, no caso da inflação, nós tivemos essa experiência no tempo do Plano Real. Como vocês se lembram, eu fui ministro da Fazenda quando o Fernando Henrique deixou o governo para ser candidato a presidente. Era a época do presidente Itamar Franco. Nós estávamos com uma inflação altíssima. Quando o Fernando Henrique saiu, tinha-se começado a aplicar a URV, e a URV, no primeiro momento, acelerava o aumento de preços. O aumento de preços, naquela ocasião, estava em quase 60% ao mês, portanto, 2% ao dia. No entanto, quando nós aplicamos o plano, a inflação desabou e o povo brasileiro todo se convenceu de que com a inflação não havia possibilidade de coexistência. Eu acho que é um dos grandes retrocessos do momento atual essa ameaça de voltar atrás, porque se há uma conquista que nós fizemos, foi essa de que não é possível conviver com uma inflação. A inflação destrói a sociedade, destrói o crescimento e nós precisamos, primeiro, fazer com que os preços caiam, voltem a se estabilizar, para depois voltar a investir e crescer. Quando eu falo em aumento de preços, em aumento de gastos desordenados, eu não estou me referindo, por exemplo, a essa ajuda que se faz aos mais pobres. Eu estou me referindo, por exemplo, a esses 40 bilhões dessas emendas absolutamente absurdas que o Congresso Nacional controla e que gasta de uma maneira absolutamente desordenada, como nós vimos, por exemplo, na compra de tratores com preços superfaturados. Então, é isso que faz mal ao país. Não é gastar R$ 400 por mês com pessoas que estão, de fato, precisando ser assistidas. É gastar três vezes mais o preço de um trator apenas para permitir o enriquecimento ilícito de alguns políticos desonestos. Ministro, Sônia Blota aqui. Um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é que a inflação mundial, mas alguns países por aqui na Europa, por exemplo, apresentam índices maiores, uma variação uns dos que os outros. Aqui na França, por exemplo, a inflação, apesar de alta, ela é mais baixa que a média europeia e muito devido às políticas que foram adotadas por aqui. Além do problema fiscal que o senhor já mencionou, o Brasil pode implementar outras políticas públicas de combate inflacionário, por exemplo, mudar a fórmula de aumento de preços da Petrobras, entre outras medidas? Eu acho que você tocou justamente com a mão no ponto certo. Não se trata apenas a discordância entre a política do Banco Central e essa política de gastos que eu disse que é muito irresponsável, sobretudo essa questão das emendas e outros gastos desse tipo. Mas, como você bem estava dizendo, a política de preços de combustível no Brasil há muito tempo que merece ser reconsiderada. E é impressionante que já houve mudanças de presidentes da Petrobras, mas não se teve coragem até agora de tocar nessa questão de que é necessário criar um fundo de estabilização do preço do petróleo para impedir que haja uma oscilação tão grave, sobretudo naqueles produtos que afetam o dia a dia da população. Digamos, por exemplo, um problema que agora, de hoje mesmo, que é o aumento do gás. O aumento do gás do botijão afeta de uma maneira desproporcional as pessoas mais pobres. Então, isso mereceria uma atenção especial. Não propriamente, por exemplo, dar subsídio a gastos que acabarão fazendo com que as pessoas utilizem ainda mais combustíveis fósseis, mas no caso em que não há possibilidade de uma substituição imediata, como é o caso do gás de cozinha para a maioria das pessoas pobres, aí sim se justificaria um projeto especial com fundo, até com subsídios do governo enquanto durasse esse choque. E dessa mesma forma, existem outras fórmulas desse tipo que levem em conta as camadas mais vulneráveis da população. Agora, o que impressiona no governo atual é que ele é muito atabalhoado, a gente não vê planos desse tipo e ao contrário dos meses para cá o que a gente sente é que perdeu-se o controle, sobretudo graças a esse aumento enorme do controle que o Congresso, sobretudo a Câmara dos Deputados, passou a ter sobre a parcela disponível de gastos do orçamento, nós estamos quase que à deriva, não há mais uma política racional que se possa perceber nas ações do governo. O professor Rubens Recuper, o embaixador, ex-ministro da Fazenda, conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, então eu queria mudar essa questão do petróleo e da energia, professor, para o alimento. As pessoas estão muito assustadas com o que está acontecendo com o preço dos alimentos, hoje, por exemplo, a gente tem uma matéria aqui produzida pela reportagem da Rádio Bandeirantes pela Maira de Djaimo, mostrando que o litro do óleo de soja, a garrafinha ali, custando até R$ 25,00, professor, o óleo de soja, R$ 25,00, em Planaltina, que fica ali nas imediações do Distrito Federal, um supermercado criou uma promoção de cebola, cebola vendida a zero em 99, e provocou um tumulto, parecia ali que havia distribuição gratuita de carro zero quilômetro, as pessoas se acotovelando para comprar a cebola mais barata. Num país como o Brasil, que é um gigantesco produtor de alimentos, em muitas das culturas, o maior produtor mundial, com folga, existe alguma coisa que a gente possa fazer nesse momento para proteger a população dessa alta que é mundial? Eu creio que sim, porque, como você mesmo disse, é um absurdo que um país que está na posição de um dos maiores exportadores de alimentos tem ainda uma porcentagem tão alta da população que viva numa situação de vulnerabilidade e quase da fronteira da fome. Não só no momento atual, até em situação, digamos, aparentemente normal, entre aspas, nós temos tido essa situação desequilibrada. eu penso que deveria haver programas especiais em relação à cesta básica, em relação aos alimentos fundamentais importantes para a população e, veja você, isso não seria nem uma singularidade do Brasil. Vários países do mundo tomaram decisões recentes de proibir ou reduzir a exportação de certos alimentos, pelo menos provisoriamente, devido a essa situação de carestia, de falta mundial. Agora mesmo, a Indonésia, não faz muito, acho que uma semana atrás, a Indonésia tomou medidas em relação ao óleo de palma, que nós chamamos aqui óleo de dendê, que é o óleo mais consumido no mundo e do qual a Indonésia é o maior produtor e exportador. Eles resolveram limitar a exportação desses produtos. Outros países estão fazendo isso em relação ao trigo, em relação ao milho, em relação a diversos alimentos. Evidentemente, isso não é desejável numa situação normal, mas nós não estamos vivendo uma situação normal, nós estamos vivendo uma situação de guerra, em que a guerra na Ucrânia pode ainda agravar mais, sobretudo, dois setores. Um setor que é a exportação de trigo e milho, do qual a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores e exportadores, e outro é o setor de fertilizantes, que é indispensável para a produção desses produtos. Portanto, levando em conta isso, o que seria aconselhável, até como prudência, uma cautela elementar nesse momento, seria considerar que essa guerra ainda vai durar alguns meses, alguns, como os americanos, estão até calculando que ela pode se prolongar até o ano que vem, e pelo menos até o fim do ano é provável que ela dure, e com base nessa avaliação prudente, adotar medidas em relação a esses produtos. É claro que as exportações iriam sofrer, mas o que é importante nesse momento é, sobretudo, o interesse da população mais carente e mais vulnerável. Mas é como eu lhe disse, a gente não vê iniciativa do governo, a gente nota uma certa passividade. Em outros países, como a Sônia Brota mesmo citou o caso da França, tem havido medidas, e o governo está atento, está procurando fazer coisas para atender aqui e ali conforme a característica de cada sociedade. Mas aqui a gente não vê isso, é uma passividade, uma falta de ideias, aquilo que se dizia antigamente, há muitos anos atrás, que o Brasil parecia um deserto de homens e de ideias. Nesse momento é um pouco a situação que a gente sente, uma carência de liderança. Você vê que não é apenas o governo, não estou me referindo só a esse governo, a gente nota, por exemplo, com as manifestações do dia 1º de maio, a falta de entusiasmo popular, a falta de entusiasmo dos jovens de se matricularem como eleitores. por que isso ocorre? Por causa dessa pobreza da liderança. Não há gente nova, não há gente que apareça com propostas. Quando se discute, por exemplo, isso no Brasil, de que a terceira via não decola, por quê? Porque os homens que tentam encarnar essa terceira via não têm ideias, não têm propostas a fazer. Então, diante disso, as pessoas se sentem com muito desânimo. E é realmente um sentimento que eu também tenho, não quero esconder aqui. Eu espero que isso termine de alguma maneira e que apareça uma liderança, mas no momento eu seria falso se dissesse a vocês que estou vendo isso acontecer, porque não me parece que a gente possa perceber isso no momento brasileiro. Muito bem. Professor Rubens Recupero. Pois não, Sônia? Só uma última questão para o ministro Recupero. é que a guerra da Rússia e da Ucrânia e as sanções do Ocidente colocaram fogo aí num cenário de inflação por aqui que já vinha em alta no pós-pandemia. O senhor acha que a queda do poder de compra da população europeia pode minar essa unidade europeia com relação à guerra? Pode influir na própria União Europeia que já tinha sido questionada, sendo questionada por parte da população? Eu acho que esse perigo existe, tanto a economia de guerra, uma economia de guerra envolve sacrifícios. Vocês se lembram daquele famoso discurso do Churchill, sangue, suor e lágrimas. E até hoje eu creio que a população não foi preparada para isso porque as pessoas não contavam que essa guerra se prolongasse. Ela agora já está entrando no terceiro mês e não se vislumbra possibilidade de um término a curto prazo. Portanto, está na hora de preparar a população para as consequências inevitáveis que virão. E isso vai agravar, como você disse, não só a inflação. Os governos vão ter que gastar muito, vai haver um grande desequilíbrio no orçamento e isso vai prolongar essa conjuntura e afetar países como o Brasil, não só agora, mas no ano que vem. Professor Rubens Recuper, muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer conversar com o senhor. até uma próxima oportunidade. Igualmente, eu quero até assinalar a você que eu também fiz 85 anos. Ficou um pouco mais velho que a Bandeirantes. Ficou um dia primeiro de março. E está inteirão que nem a Rádio Bandeirantes aqui, viu? Olha, os ouvintes adoraram as suas manifestações, a clareza como o senhor traz, como sempre aqui, a explicação. Muito obrigado. Então, o senhor e a Rádio Bandeirantes estão aí, inteirões aqui aos 85, viu? Obrigado pela presença aqui hoje. E é um prazer para mim rever vocês todos. Muito obrigado e felicidades para os próximos 85 anos. Minuto.